Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, nosso podcast e hoje eu trouxe um bate-papo tranquilo, relax, sobre meu livro. Meu livro que foi lançado pela fonte editorial e que tem o título Religiosidade Popular, França e Pernambuco, Diálogos, Expressões e Conexões, foi resultado da minha dissertação de mestrado. Eu terminei meu mestrado em 2014, 2015 defendi e foi uma grande, uma grande aventura na minha vida, porque o meu mestrado foi realizado entre o Nordeste do Brasil, aqui em Pernambuco, e o Sul da França e o objetivo foi realizar um estudo comparativo entre a religiosidade popular de duas regiões desses dois países. Aqui no Brasil, o Nordeste do Brasil, basicamente, com base em Pernambuco, a religiosidade popular que se caracteriza aqui por expressões e devoções populares, anexadas à religião oficial, no caso o cristianismo e no cristianismo o catolicismo popular. Então, aqui eu averiguei a relação dos crentes, daqueles que frequentam procissões, peregrinações, festas populares e também águas tidas, classificadas como milagrosas, como foi a água milagrosa do Barro, aqui na Zona Oeste, ali na BR-101, uma história muito interessante lá, e também a fonte milagrosa de São Severino dos Ramos, em Paudalho, onde também existe uma fonte que tem uma história muito interessante, tudo isso eu vou descrever, narrar com fotos no livro, aqui ficaria um espaço muito compacto, muito inconveniente para descrever tudo isso. Também viajei para Serra Talhada para fazer uma cobertura da procissão de Nossa Senhora da Penha, uma festa maravilhosa que reuniu 30 mil pessoas, eu também fiz entrevistas aqui para conversar sobre religiosidade popular com padres, padre Reginaldo foi um agente principal nessa minha pesquisa, padre Reginaldo, ex-padre paróculo lá do Morro da Conceição, grande amigo, também conversei com Ronaldo Correia de Brito sobre religiosidade popular, já que há mais de 15 anos eu integro o elenco do Baile do Menino Deus e ele é um autor vinculado a essas, a essa classificação, não é, da religiosidade popular ou do alto popular ou da festa popular, o Baile do Menino Deus é um grande exemplo de uma expressão da religiosidade do povo de forma artística, a partir da cultura do povo, enfim, será um outro episódio que eu vou conversar aqui com vocês sobre o Baile do Menino Deus. Então praticamente foram essas, eu também fiz uma cobertura da Missa da Saúde lá no Barro, uma missa que acontecia há muitos, muitos anos, acredito que ainda aconteça na paróquia do Barro, onde eu morei muitos anos. Então aqui eu reuni todas essas manifestações, essas expressões e confrontei com a religiosidade do sul da França, especificamente da região do Midi-Pirineus, minha base foi a cidade de Corde Social, onde eu tive meu co-orientador lá, Daniel Lodô, e lá eu visitei espaços também classificados, tidos como sagrados, como a fonte sagrada de Ladrèche, que fica ali em Lescoures, no Tarnes, próximo ao Bi, eu também entrevistei Bertrand de Vivier, da Sociedade Francesa de Mitologia, entrevistei também o próprio Daniel Lodô, eu também frequentei e fiz uma cobertura de uma missa, né, chamada Missa de Saint-Main, que é tido um santo lá, também lá no departamento do Tarnes, com o padre Michel Tassier, então toda essa minha rodada aí pela Occitânia, esse espaço característico, visitei também a igreja de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean de Marcel, na região do Midi-Pirineus, departamento do Tarnes também, e a fonte milagrosa também lá, os peregrinos, na fonte sagrada de Saint-Main, a associação de Corde, Latalvera, foi a minha base, e tudo isso está catalogado com vídeos, com filmes, com narrativas, com cadernos de campo, e eu fiz esse encontro, esse encontro, não é nenhum confronto, mas um estudo comparativo, demonstrando, levantando reflexões sobre como essa religiosidade popular consegue continuar ou resistir ao processo de globalização. Aqui no Brasil, a religiosidade continua extremamente evidente, né, nas missas, nas cerimônias, nas paróquias, nesse catolicismo popular, e lá no sul da França, mesmo numa região advinda dos celtas, dos druidas, da cultura occitana, né, que era uma província, um espaço romano, no qual esses povos conquistados tinham uma língua em comum, que era a Languedoc, por isso Languedoc, a língua da Occitânia, e futuramente o catolicismo se estabeleceu, o cristianismo se estabeleceu, tanto é que era uma região que tem um contexto histórico fabuloso sobre os cátaros, eu visitei várias ruínas e castelos históricos dos cátaros de mil e duzentos, mil e trezentos, onde houve aquela questão dos albiginenses, com relação a essa, ao que se classificou como a primeira heresia, os cátaros, e Albi, a grande catedral de Albi, de onde partiu a primeira cruzada contra os cátaros, e aí também tem o Barão de Toulouse, enfim, a cultura occitana riquíssima, o livro, ele foi, a segunda edição, ele vem com um CD incluído, que eu gravei com bandas do sul da França, é imperdível ouvir esse CD, eu posso até colocar um pedacinho aqui para vocês de algumas músicas, vocês vão ouvindo aí no BG, e para terminar, para não me alongar muito, o livro é dividido em quatro capítulos, o primeiro capítulo, os caminhos teóricos, metodológicos da pesquisa, e aí eu deixo claro, descrevo a religiosidade popular e catolicismo popular, definindo os conceitos, a religiosidade popular diante da globalização, a religiosidade popular, hibridismo e diálogos, e aí eu utilizo Nestor Garcia Canclini, um grande teórico argentino, me parece que mora no México atualmente, e ainda no capítulo 1, a religiosidade popular e essa luta por reconhecimento e resistência. No capítulo 2, a religiosidade popular no sul da França e no nordeste do Brasil, aí eu descrevo as características da religiosidade popular no sul da França, aqui em Pernambuco, e esses elos que conjugam o sul da França e Pernambuco em diálogos, conexões, afinidades, através dessas expressões religiosas. O capítulo 3 finaliza com as análises das expressões da religiosidade popular de lá, do sul da França e aqui, do nordeste do Brasil. Aí o nome dos capítulos ficou muito poético, muito bonito, com suporte do meu orientador, doutor Drance Elias, da UNICAP, da Universidade Católica. Então, nós denominamos esse capítulo 3 como a religião das fontes e da saúde, a religião das peregrinações e procissões, a religião do fogo e das festas, onde eu faço uma cobertura lá e cá da festa de São João, da fogueira, da origem do fogo, da fogueira, da devoção ao fogo, da festa, da música, que aí caberia também essa questão da cultura popular, que eu falei em podcast anterior, como a cultura popular é importante também para recuperar essa historicidade desses dois povos, e a religião dos santos e da salvação, que também é um capítulo que finaliza, partindo para as considerações finais e as conclusões. O livro continua editado, vocês encontram o livro na internet, mas também encontram comigo, através das redes sociais e eu devo fazer um novo lançamento, já que com a pandemia eu não consegui lançar essa segunda edição. O livro também vem com várias e várias fotos, tem uma cobertura fotográfica significativa, eu gosto muito de fotos, então todas as fotos são do meu arquivo pessoal, então tem uma descrição, assim, dos lugares, das fontes, das procissões, das catedrais, a procissão mesmo de Santo Sacramento em São João Capdejú, no Tarni, maravilhosa, a procissão do Santo Sacramento na cidade de Lescú, em Albí, também no Tarni, ou seja, tem muita coisa bacana, a procissão dos Santos Juninos em Casa Amarela também, A Fogueira de São João em Carmo também, muito bacana, e aí eu falo sobre as danças tão significativas, ou seja, um livro que eu vejo, encaro, considero um livro extremamente atual, porque se você vai na cultura popular e retira a religiosidade popular, vai ficar um espaço desocupado, não ocupado por qualquer outra tradição. A religiosidade popular, de fato, faz parte da cultura popular, basta para isso ver essa sincronia, esse paralelo, essa conexão que existe com os altos de Natal, o pastorio, as festas natalinas, logo em seguida o Carnaval, que marca o início também da Quaresma, a Sexta-feira Santa, depois vai para as festas juninas, que são de três santos juninos, Santo Antônio, Santo Antônio, São Pedro e São João, não é? Há quem comente até também de um outro santo, que é Santana, ou é uma santa chamada Santana, enfim. E depois você vai aí povoando todo esse calendário cultural da religião cristã, principalmente com a cultura católica, e dentro da cultura religiosa católica, eu mergulhei e descrevi essa magnífica conexão do catolicismo popular daqui, do Nordeste do Brasil, em Pernambuco, e com a religiosidade popular, a parte do catolicismo popular também advindo do sul da França, instalado numa região que não havia tradição cristã, não é? Uma região que vem pré-idade média, a cultura ocitã, que é extremamente antiga e significativa, a região dos trovadores, a região dos castelos, então é um livro significativo que pode muito bem ser utilizado em história, para quem trabalha com história medieval, principalmente. É um tema obscuro, que eu digo assim, é um tema que poderia ser revelado com mais ênfase, essa semelhança entre essa cultura ocitana com a cultura do Brasil, se partirmos para a música, vamos descobrir grandes revelações a partir da improvisação, do acordeon, das músicas da dança tradicional, como a polca, o scotiche, a relação com o forró, com o fole aqui, com o fole de oito baixos, ou seja, eu deixaria de dica aqui para vocês esses dois discos, que possivelmente eu vou comentar com mais ênfase em podcasts posteriores, mas o Forroxitânia, que está aí nos meus streams, nas plataformas de stream, e o Collect You, que é esse que foi incluído no meu atual livro, segunda edição, já revista, ampliada, com fotos, mais fotos, chama-se Religiosidade Popular, França e Pernambuco, Diálogos, Expressões e Conexões. Então, o meu recado de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, despertado a curiosidade, alunos, pesquisadores, estudantes, enfim, vale a pena dar uma sacada nesse trabalho, que para mim foi uma grande aventura, que continua extremamente significativa na minha vida como pessoa, como ser humano, e que eu pretendo voltar à região ocitana para revisitar esses espaços maravilhosos de devoção, de religiosidade, de espiritualidade, que marcaram tanto e continuam marcando minha vida, minha memória e meus laços de amizade com músicos, artistas, pesquisadores, teólogos, professores lá no sul da França. Beleza, galera? Merci beaucoup et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada